Põe esse dedo que eu vou quebrar ele e vier na sua gola! Não me encosta não! Sou analfabeta funcional! Tudo analfabeta funcional! Vocês vão ver essa nação se levantar! Vocês são esquerdopatas! Bicho! Bicho! Só para a área, velho! Só para a área, só para a área! Só para a área, 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 só para a área! Ah, presidente! É ele que vai falar! Presidente! O Anício continua no cargo, presidente! Perguma, idiota! Desgraçada de liso! Liso é louco! Eu tenho peço! Você está me ouvindo? Sou analfabeta, medíocre! Vocês vão ser varridos!